Hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo feito com Coca-Cola com uma calda de chocolate super cremosa. Mas antes da receita começar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber todas as receitas que postamos aqui. E os ingredientes são 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 lata de Coca-Cola de 350ml, 1 xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau, 3 ovos, 1 xícara de chá de óleo, 1 colher de sopa de fermento químico em pó e raspas de 1 limão. A medida da minha xícara de chá é de 240ml. Em um liquidificador, irei colocar os ovos, o óleo, a latinha de Coca-Cola, o chocolate em pó e o açúcar. Irei bater bem, de 2 a 3 minutinhos até ficar bem homogêneo. Em uma peneira sobre o recipiente, irei colocar a farinha de trigo e vou peneirar. Vou acrescentar o fermento químico em pó e as raspas do limão. Vou misturar bem e depois acrescentar o líquido que batemos no liquidificador. Vou misturar até ficar uma massa de bolo bem homogênea. Em uma forma de pudim untada com bastante margarina e chocolate em pó, eu vou despejar toda a mistura do bolo. A medida da minha forma é de 22cm de diâmetro por 9cm de altura. Irei dar umas batidinhas para tirar todo o ar da massa e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 45 a 50 minutinhos ou até espetar um palito e ver que saiu limpo. E para a cobertura, 200ml de leite, uma lata de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 colher de sopa de manteiga sem sal. Enquanto o bolo está assando, iremos fazer a cobertura. Em uma panela ainda com fogo desligado, irei colocar todos os ingredientes. O leite, o chocolate em pó, o leite condensado e a manteiga sem sal. Vou misturar bem para dissolver todo o chocolate e ligar o fogo de médio para baixo e cozinhar sempre mexendo. O ponto da cobertura é quando já desgruda do fundo da panela e fica uma calda bem grossa e encorpada. E depois de pronta, é só esperar esfriar para colocar em cima do bolo. Depois de assado, vou desenformar quando o bolo já estiver bem frio. E vou fazer alguns furos com palito para a calda entrar no bolo. E vou despejar toda a cobertura e espalhar a calda para escorrer por todos os lados. E já está pronto o nosso bolo de Coca-Cola. Esse bolo fica muito gostoso, tem o sabor da Coca-Cola com chocolate e a textura da massa é bem fofinha. E se você gosta de receitas de bolos fáceis e deliciosos como essa, vou deixar aqui em cima no card e também na descrição do vídeo o link só de receitas de bolos para você. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixa aquele like. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.